Cara, continuamos nossa saga aí nos playoffs do NASCAR Heat 4 e vamos seguindo aqui, vamos fazer um final de semana lá em Charlotte na pista do Rovo O Rovo, pessoal, que realmente é uma pista nova aí, recém-chegada no calendário da NASCAR e que teve uma boa aceitação principalmente do público, né? Eu creio que todo mundo gosta dessa pista aí. Bom, vamos então seguir no evento aí, lembrando que essa pista aqui, essa corrida vai ser a corrida de corte aí do round de 12 Mas eu e o Kevin Harvick já estamos classificados, então pra nós chegar em último aí, tanto faz, tá pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui então no Standing Points, né? Vamos olhar aqui como tá o campeonato Tá eu lá e o Kevin Harvick muito bem na foto ali, os dois, né? Estão já classificados também O Danny Henning também tá confortável, o Warren Blaine também, o Joe Logano também O Xezi Eriks tem com 5 pontos aí à frente da zona de corte, o Cazelotti com 3 e o Clint Bauer com 8 Lá na zona da degola temos o Daniel Soares com 4 pontos atrás de Clint Bauer O Matt Wax Jr. com 8, o Eric Jones com 8 pontos, estão empatados aí E o Kyle Busch com 12 pontos, ou seja, pessoal, temos 3 carros da Joe Gibbs aí, né? E o Kyle Busch vai ser cortado assim como na vida real, ele pode ser cortado na corrida do Rovo Fechando o round de 12 aí, ele pode ficar de fora, né? E avançar pro round de 8, né? Assim como vimos o que aconteceu aí Certo, pessoal? Então vamos seguir essa corrida aí Vamos fazer o Bank of America Rovo 400 Lá em Charlotte e vamos ver o que acontece, tá? Ah, só lembrando, né? A belíssima vitória que foi lá em Taladega Fiz um bom trabalho ali nas últimas voltas E é claro que esperei só ser empurrado por alguém pra ganhar Ser o vencedor da corrida, né, pessoal? Beleza? Então vamos agora pro Rovo, ver o que vai acontecer lá E aí Obrigado layout E aí E aí Alright, good for ya. Alright, good for ya. Alright, good for ya. 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 He got Rude, you're cleared up. Left side. Right side. You got Rude, you're cleared. You're almost out of gas. You got Rude, you're cleared up. You got Rude, you got Rude out there. Provação Provação varia Teste e ham Teste 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 5 laps to go Ok, get back, get back, let's go You're clear all around there Still there, alright, you're clear there Back on out of your face I'm out of your face And I'm out of your face I'm out of your face Abertura 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 . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.